Fala galera! Tudo bem com vocês? ZGK mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês. Hoje eu trago sobre futsal, foi um jogo que eu fiz na sexta-feira. E o que acontece? Eu ia pedir desculpa pra vocês por quê? Porque eu acabei esquecendo o cartão de memória em casa, então eu não consegui gravar o jogo todo, eu tive que gravar por partes. E no primeiro tempo o jogo foi morto, assim, não fiz muitas defesas. Na verdade eu fiz uma ou duas defesas e eu acabei mais conversando com o meu pai que estava atrás do gol e tudo mais do que jogando mesmo. Só que quando eu desliguei a câmera, faltando uns três minutos, os caras fizeram dois gols. Nossa partida foi 5x2, tá certo? 5x2 e foi um jogo tranquilo, assim. Foi gols mesmo de erro individual. E um que foi uma sorte, né? O cara chutou, bateu na trava, bateu em mim e entrou. Mas foi um jogo bem legal, assim, vocês vão ver aí que teve algumas partes, peço desculpa por ter esquecido o cartão de memória e não poder ter gravado todo. Mas espero que vocês gostem, beleza? Já deixa o like, comenta, compartilha, que é muito importante. E acompanha aí, é nice. Ah, só mais uma coisinha, rapidinho. Eu joguei na categoria B, rapaz, catei tudo. Catei até um pênalti, a gente ganhou de 2x1. É isso que eu estava falando com o meu pai. E foi um jogão. E era para ter filmado e eu acabei não filmando por causa do cartão de memória, beleza? Mas semana que vem eu tento gravar os dois. Beleza? Então acompanha o vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Da hora do pênalti que você sente que vai captar. Hoje era o dia. Mas é aquele. Eu falei que é esse cara. Boa manhã, para que escolha esse tipo? Quando é que eu quero escolher? Meu, o dia 20, porque você não deve faltar. Acabou. Mas será que a concorrência está aí? Estou bem, três, três, três. Não, eu tenho aí a... Estou na tabela ali, não acredito. Estou na tabela ali. Estou na tabela ali. Estou na tabela ali. Mas você vai ver lá. Estou em barro ali. É, querido? Aplausos. Um, dois, três. 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 Aplausos Aplausos Fala galera Eu mais uma vez aqui Queria agradecer a quem assistiu até aqui o final Quem comentou Quem compartilha meu conteúdo E quem curte né É muito importante isso Isso divulga muito meu canal Peço sempre pra vocês que mostrem pra dois, três amigos E façam meu canal crescer né Porque sem vocês eu não sou nada Eu queria deixar uns salves aí Que eu tô devendo pro pessoal Eu vou falar aqui É o Patrick Santana Bernardo Dalberto Júnior Copini Marcinho Futsal02 Aí tem o Rafael Clash Rafael Ribeiro E o Arisson Oliveira E tem mais um também O Alessio Júnior Beleza? Tá mandado um salve pra vocês aí Espero que vocês comentem agradecendo E quem quiser também só comenta aí Assim que eu lembrar e anotar Eu mando pra vocês Beleza? Muito obrigado E ZGK Airpods 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 Obrigado.